Olá pessoal, vamos para mais um voo no canal Drone Nordeste. O vídeo de hoje, estamos passando pela BR-101, no trecho que corta o distrito Lusiápolis, que pertence ao município Campo Alegre. Que por sua vez, fica no estado de Alagoas. Vou contar um pouco da história desse distrito. A pequena comunidade está situada às margens da BR-101 Sul, quilômetro 159, que já é uma vantagem enorme para os moradores, pois é por onde passam a maioria das pessoas que vêm de vários lugares do Brasil. Lusiápolis possui hoje uma população de aproximadamente 20 mil habitantes. Apesar da quantidade populacional considerável, ainda encontra-se como distrito. Evoluiu um pouco, pois antes era um povoado que se chamava Pau do Descanso. O nome Pau do Descanso foi dado por conta de uma árvore frondosa de nome popular Açoita Cavalo. Possui a característica de ser uma árvore de grande porte, com média de 15 a 25 metros de altura. Apresenta folhas simples, onde a face superior possui uma cor verde escuro brilhante e a inferior esbranquiçada. A árvore que deu nome ao povoado era situada à beira de uma estrada que cortava o pequeno povoado, e por ali passavam viajantes e trabalhadores. Estes, por sua vez, quando cansados, paravam naquela árvore. Com isso, a árvore se tornou um ponto de referência para a localização. Como era com muita sombra, o descanso tornava-se inevitável. Logo, com a linguagem popular, se falavam acerca do Pau do Descanso, lugar propício para descansar. De imediato, as poucas casas que beiravam aquela estrada passaram a receber um nome, povoado Pau do Descanso. Ao lado da árvore, o senhor Antônio Cassimiro, doceiro, montou uma cabana de palha, para um pequeno comércio naquela estrada. Depois dele, vieram outros. E em 1964, na atual fazenda Cachoeirinha, próximo ao atual cemitério público, surgiu o primeiro hotel e a primeira capela de Pau do Descanso, fundados pelo senhor Durval. Em 1950, surge o progresso nos transportes, com o aparecimento dos primeiros caminhões Pau de Arara, em substituição à tração animal. Já em 1960, a construção da BR-101 intensificou o progresso no povoado. Os anos se passaram e a população cada vez mais crescente precisava de mudanças. Até que, em 1988, um grupo de jovens liderado pelo senhor Durval Gonçalves, iniciou uma pesquisa junto à comunidade, com a finalidade de mudar o nome do povoado Pau do Descanso para Lusiápolis. Em virtude de sua crescente população e das zombarias e chacotas sofridas nos lugares aonde iam, conseguiram sensibilizar a comunidade e, através de plebiscito, escolheram Lusiápolis contra Campo Novo e Pau do Descanso. O então nome escolhido é uma composição dos nomes Luzia, como referência à padroeira do lugar, e polis, que significa cidade. Com isso, surgiu o nome Lusiápolis, cidade de Luzia. Durval Gonçalves é católico e, na época da escolha do nome, atuava como ministro da Eucaristia na igreja católica local, razões pelas quais optou pelo nome Luzia, na composição do nome Lusiápolis. Durval Gonçalves é uma figura marcante. Hoje, com mais de 90 anos de idade, dá a sua contribuição, mesmo residindo em Maceió, formando mentes sadias através da palavra de Deus. Apesar da sua terceira idade, o senhor Dorjeval não mede esforços para a construção de uma Lusiápolis povoada de homens novos. A palavra novos aqui é referente ao Evangelho. Lusiápolis pertence à cidade de Campo Alegre, no estado de Alagoas, e seu povo anseia por emancipação, e esta há de um dia chegar. O povoado possui logradouros públicos, alguns com os benefícios de calçamento e saneamento básico, fornecimento de energia através da CEAU, Companhia Energética de Alagoas, e fornecimento de água através de caixas d'águas e poços artesianos. Possui também pizzarias, lanchonetes, praça e o clube recreativo. A comunidade conta com uma delegacia de polícia, batalhão de polícia militar, possui um módulo poliesportivo, onde praticam várias modalidades de esportes, um campo de futebol e campos particulares de futebol society. A religião predominante é a católica, existe também protestantes e espíritas. No setor de saúde existe atendimento médico, possui três postos de saúde familiar, com médicos e atendimentos diários. O distrito conta com uma sede que ajuda a população a resolver problemas de ordem social. Em relação à educação, o povo conta com creches, escolas da rede municipal, estadual e particular. O povoado possui climatização tropical, quente e úmida. A época de chuvas é de abril a agosto e a estiagem entre dezembro e março, com uma vegetação litorânea. Apresenta hoje escassez de mata atlântica e um solo arenoso, onde foram constatadas riquezas naturais de origem mineral, vegetal e animal. A hidrografia é formada pelo rio Escorrega. E na economia, a principal fonte de renda são as indústrias sucrocoleira, cujo fator principal é a cana-de-açúcar. Vou ficando por aqui com a narração e deixando vocês com mais algumas imagens desse belo distrito de Lusiápolis. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo pessoal! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto